do que ele queria o cruzamento é, o torcedor do São Paulo comemora e muito São Paulo tá numa fase estranha, né além dos resultados sendo assim, às vezes grandes partidas, grandes vitórias e bobeou o Rogério saiu mal, olha o Robinho por cobertura goooooool Robinho, gol do Palmeiras quase um replay do que aconteceu no estádio do Palmeiras só que foi muito mais longe o Rogério saiu mal o goleiro que é mestre com os pés também deu de presente pro Robinho tava fora do gol a confiança é tanta o zagueiro toca mas ele errou e muito Robinho por cobertura faz um golaço, Robinho empata o jogo e aí